Mais uma homenagem ao seu tio, ao seu padrinho, ao seu segundo pai. Tudo. Contente, feliz? É sempre bom, é sempre extremamente gratificante. Eu acho que a família está com certeza muito feliz. Então a gente está fazendo o possível para que chegamos até dezembro dos 90 anos, dia 27, com o resto todo fechado, com todas as homenagens feitas com um valor muito maior em dezembro. O acervo dele foi todo preservado, e aí na última entrevista que deu, gravada, dizia que organizou tudo com medo do sobrinho dele. Podia jogar fora o material todo. É, ainda bem que ele não falou qual é o nome do sobrinho, né? Mas se foi amigo dele se enganou, se fosse outra pessoa também, porque o acervo está muito bem guardado, muito bem orientado, e será posto para toda a população racaense, o juiz fluido, essa coisa maravilhosa. Ele, grande tricolor, não confiava muito em você, não? É, eu não sei se ele não confiava, ou ele era tricolor demais, ou não sei, não consegui enxergar mais nada na frente.